Música 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 Tá quase Quase O house está quase chegando O papai está esperando você aqui Papai não vai te amar Não vai te amar de você Te ama Te amo Música 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 Agora a casa está refleta e sua vida nos completa. Pai do céu que ensinou a sermos pais, Vem fazer de nossa casa um céu a mais. Corre menina, venha ver o mundo aqui. Tem seus perigos, mas papai vai nem cobre. Corre menina, venha ver o que te espera desse lado da janela. Corre menina, que a corrida é de Deus. Corre que a vida também é presente seu. Corre menina, agora a casa está refleta e sua vida nos completa. Pai do céu que ensinou a sermos pais, Vem fazer de nossa casa um céu a mais. Que linda, né? O que você acha muito? Corre menina, venha ver o mundo aqui. Tá assim, não é Isabela? Vem seus perigos, mas papai vai nem cobre. Você está com vergonha. Corre menina, venha ver o que te espera desse lado da janela. Você está com vergonha. Fala assim, obrigado, Isabela. Corre menina, que a corrida é de Deus. Corre que a vida também é presente seu. Corre que agora não se completa. Corre menina, venha ver o que te espera desse lado da janela. Corre menina, venha ver o que te espera desse lado da janela. Amém.